A festa de Nossa Senhora das Neves, que acontece no interior do município de Presidente Kennedy, é considerada uma referência no turismo religioso do Espírito Santo. Neste sábado, 5 de agosto, uma multidão compareceu ao Santuário das Neves. Localizado no extremo sul Capixaba, fica próximo a São Francisco de Itabapuana, na divisa com o Rio de Janeiro. Antes mesmo de chegar ao local da festa, é possível notar a peregrinação dos romeiros, que percorrem grandes distâncias a pé ou de bicicleta. O esforço tem um propósito. A gente vê em todo o homem que a gente tem fé, entendeu? Nação das Neves para mim, primeiramente Deus, obviamente, depois nação das neves. Esse grupo de ciclistas saiu do centro de São Francisco de Itabapuana. Como foi a emoção de chegar lá no Santuário e ver toda a festa acontecendo, vocês pedalando, como foi essa emoção? A emoção é de agradecimento, né? Pela vida, pela coragem, pela força, pela fé. Só que agradecer. É aqui, no interior do Santuário das Neves, que fé e emoção ficam mais evidentes. Os fiéis se aproximam da imagem de Nossa Senhora e fazem os seus pedidos. O que representa Nossa Senhora das Neves para a senhora? Ela é tudo para mim. Tudo que eu peço e ela me faz um milagre. Tudo, 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 tudo. A Tânia pediu uma neta. Sua filha tentava há oito anos engravidar. Aí, graças a Deus, logo a minha filha engravidou. Aí ela fez a promessa a ela que eu viria aqui trazer o neném para ser batizado aqui nessa igreja. Com três meses, nós estamos sempre. Ela foi batizada aqui. Desempregado, seu João da Silva pediu para ter o emprego de volta. A emoção em relembrar o pedido foi tanta que a voz embargou. Seu João está emocionado, né, seu João? Coube a esposa, a dona Isaura, explicar. Aí ele falou, se a minha Nossa Senhora das Neves abrir as portas para conseguir meu serviço, para no seu dia eu ter prazer de ir lá te ver. Aí, quando chegou no sábado, o telefone tocou nove horas da manhã, que era para segunda-feira, ele ia começar a trabalhar. Eu tive um filho com problema. Esse problema eu tive que levar ele para campus, numa equipe médica, para fazer cirurgia. E o médico falou que tinha que fazer cirurgia até um ano de idade. Eu, com fé em Nossa Senhora das Neves, vim aqui e fiz o pedido. Deixei meu filho em casa, vim fazer o pedido de Nossa Senhora. Se ele fosse curado até os nove anos, que eu viria aqui trazer ele e pagar a promessa. O menino ficou bem e essa graça aconteceu, eu tenho certeza, que foi a intercessão de Nossa Senhora. Foi ela que intercedeu pelo meu filho e eu recebi essa cura. Hoje ele está com 33 anos. Para quem veio pela primeira vez, a vontade é voltar. Bom, então, provou dessa paixão e fé em Nossa Senhora, agora todo ano vai estar aqui? Todo ano, todo ano estarei aqui, se Deus quiser. É tradição, né? Isso já foi passado dos meus avós, meus pais e hoje nós conservamos, né? De virmos aqui pela fé, né? Nós temos muita fé em Deus e acreditamos na intercessão de Nossa Senhora das Neves. Eu vivo no Rio há mais de 50 anos, mas o meu, aqui, é o nosso lugar, a nossa terra. A gente ama isso aqui. Nossa Senhora das Neves, eu sei que ela é muito milagrosa e ela tem concedido muitas bênçãos. Este local é um local sagrado, um local de encontro. Aqui não tem fronteira de cidade nem de estado. Aqui forma um grande povo, né? E esse sentimento de povo, de pertença, é que faz com que as pessoas saiam daqui felizes, mais confortadas e também confirmadas no seu caminho. Este ano a sensação que temos é que deu muito mais do que ano passado. No passado foram 30 mil romeiros durante os festejos. E o sentimento no coração é de gratidão, o sentimento de realização, né? É uma festa não só importante para a nossa diocese de Cachoeira, mas também para a diocese de Campos, para as dioceses vizinhas. Padre Rogério está de saída da paróquia Nossa Senhora das Neves. O novo sacerdote, Padre Antônio da Luz, já faz planos para 2018. Esse ano eu cheguei para olhar, para ver qual a realidade, vi algumas coisas que podem ser melhoradas, algumas coisas que precisam ser mudadas, algumas coisas que podem ser aproveitadas ou a maioria pode ser aproveitada. A equipe que foi montada com mais de 150 pessoas à disposição, servindo os fiéis, servindo aos devotos de Nossa Senhora das Neves. Outro atrativo da Festa das Neves são as barracas, uma verdadeira feira ao ar livre. Os preços estão bons? Estão, estão ótimos. Estão ótimos. Eu não estou comprando, mas os meus parentes estão comprando muito. Os ambulantes aproveitam a oportunidade de incrementar as vendas. Camisa está quente, silva, 10 reais agora. Bora escolha, bora escolha. Beijo raro, cachorro quente, água mineral. Everson, você é de onde? Eu sou de Pernambuco. E como veio parar aqui na Festa das Neves? É porque eu tenho uns amigos de Muriá e Minas Gerais que falaram que a festa daqui é muito boa. Por isso eu saí de lá, peguei meu carro e saí de lá. Três dias de viagem para vir vender aqui. Primeira vez aqui na Festa das Neves? Primeira vez e quero vir mais, se Deus quiser. E o resultado das vendas? Graças a Deus, ótimo. Deus abençoou. Graças a Deus está sendo maravilhoso. Também com os preços de calça jeans, 35 reais. É, 35 reais. E levando três fica para o cem. Dá mais um descontinho de cinco para tomar uma água bem geladinha. Após bater perna na feira, é hora de almoçar e prestigiar a barraca da igreja. Vai ter comida para todo mundo, dona Idilze? Espero que sim, né? Para vocês que estão nessa missão de apoio ao evento aí, como que é essa relação com Nossa Senhora das Neves? Ah, é só gratidão, né? A gente recebe tudo em dobro, né? Em dobro não, em triplo, né? É muito gostoso trabalhar aqui. E assim chega ao fim a Romaria mais emocionante da região. Um lugar simples, isolado e com muita poeira, mas que encanta a todos pela demonstração de fé, sacrifício e amor à Nossa Senhora das Neves. Viva a Nossa Senhora das Neves! Viva!